Música Mobilizados pela educação, assim é a descrição do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio dada pela representante do Ministério da Educação presente no terceiro seminário estadual do PNEM realizado no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire Agora o professor tem um momento de estudo, um momento de formação Então, um momento de coordenação de atividades, as atividades na escola é o momento que ele vai estudar, que ele vai discutir, que ele vai trocar com os seus pares Então, o aporte da universidade é o diferencial nesse programa A universidade foi para a escola, a universidade está dando suporte para esse professor O seminário, uma parceria entre a UFMA e a Secretaria de Educação, SEDUC finaliza a segunda etapa do PNEM e tem como tema os sujeitos do ensino médio e a formação humana integral Os resultados que nós temos pelo Brasil todo são os mais satisfatórios possíveis O que a gente ouve dos professores, os registros que nós temos, as pesquisas que já estão sendo feitas mostram claramente que essa ação fez com que os professores olhassem para as suas escolas de um outro jeito No Maranhão, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio possibilitou a 14 mil cursistas, divididos em 19 unidades regionais de ensino uma formação integral, unindo os campos do saber para a melhoria do ensino local Nós estamos apostando que os indicadores do Estado realmente melhorarão porque os professores que atuam no ensino médio, sob a formação da universidade sob a condução da universidade, estão empoderando o ensino médio público Eu avalio particularmente, inclusive como professora, que a experiência do Pacto É uma experiência muito, muito boa porque a metodologia aplicada traduz na realidade a tematização da sala de aula, é uma formação dos professores de forma contextualizada com as questões didáticas, com a realidade da sala de aula e também das temáticas sociais Entre apresentações de banda marcial, peças teatrais e coral em Libras 217 municípios do Maranhão se despedem com alegria da segunda etapa do PNEM Nós temos saído dentro da formação tradicional da nossa universidade mesmo tendo ampliado bastante e feito a interiorização para a universidade assumir compromisso com o sistema educacional da creche até a pós-graduação, que é uma política do governo federal Químir o governo federal Círculo